E eu que fiquei desconfiada que o meu marido tava me traindo, eu não sabia a senha do celular dele porque ele tinha trocado, só que o celular dele desbloqueava também na digital, então o que que eu fiz pra conseguir pegar a digital dele? Eu falei, dopei o meu marido e isso deu um BO de um tamanho que vocês não tem noção, tudo começou assim, eu engravidei e como tinha muito tempo que eu e meu marido tava tentando, a gente ficou muito feliz, sabe, nossa, não dá nem pra descrever, só que aí eu perdi o bebê e com essa perca eu acabei entrando num quadro depressivo, fiquei mal, não conseguia dormir de jeito nenhum, eu passei mais de uma semana direta em claro, sem dormir, não comia, só chorava, então o psiquiatra, ele me receitou alguns medicamentos e dentre esses medicamentos, tinha um pra dormir, que ele é em gotas, só que eu não vou falar o nome dele aqui pra não dar ideia pra ninguém. E esse remédio, ele funcionava o seguinte, o psiquiatra falou assim, olha, você vai começar tomando 5 gotas, conforme o tempo for passando, você vai ver que 5 gotas não vai ser o suficiente pra você dormir, então você vai aumentando, só que detalhe, gente, anota bem isso aí, não pode de jeito nenhum passar de 20 gotas, beleza, fiz o tratamento, com o passar do tempo, eu já tava bem melhor, tanto que esse pra dormir, o psiquiatra já tinha cortado, porque ele é um medicamento, tá já preta, você não pode ficar tomando sempre, porque senão vicia, e aí eu mantinha ele em casa, só pra quando acontecia, assim, raramente, de eu ter insônia, de eu não conseguir dormir, eu tomar ele, né? Beleza. Nisso, um tempo depois, que eu já tava assim, ó, quase 100% bem dizer, eu engravidei de novo, e gente, pensa na felicidade, nossa senhora, uma felicidade, só quem tem um bebê arco-íris, já passou por essa perda aí, conseguiu engravidar de novo, sabe a felicidade da gente, mas apesar dessa felicidade, eu passei muito mal, além do enjoo, que é uma coisa normal na gravidez, eu sentia muitas dores, o pé da minha barriga, eu custava pisar no chão, do tanto que doía, então eu vivia no hospital, eu tive que passar um período internada, e com isso, eu não podia ter relação com o meu marido, então foi aí, que a partir do meu quinto mês de gestação, eu comecei a colocar na minha cabeça, que o meu marido tava me traindo, por quê? Eu achei que ele tava ficando estranho comigo, eu não sei se era coisa da minha cabeça, ou se já fazia parte desse final, que lá na frente vocês vão entender, e aí eu coloquei na minha cabeça, pensava assim, é claro que ele tá me traindo, tem mais de cinco meses, ou quase cinco meses, que a gente não tem relação, ele não vai aguentar, né? Ele tá diferente, é porque ele tá me traindo, pra piorar, gente, bem nessa época, o meu marido vai e troca a senha do celular dele, porque a gente sempre teve acesso um ao celular do outro, a gente nunca teve o que esconder, fui tentar fazer a senha do celular dele, não consegui, pensei, batata, ele tá me traindo, né? Por que que ele ia trocar a senha do celular? E aí eu fui, perguntei ele, falei assim, você trocou a senha do celular? Por quê? Ele falou assim, ah, é porque lá no serviço, o meu armário não tem chave, e aí os meus colegas sabem a senha do meu celular e fica mexendo, e eu falei, mas por que cargas d'água os seus colegas querem mexer no seu celular? E ele ficou todo nervoso, sabe? Todo estranho, assim, falou, não, mas não é só no meu celular, não, eles fazem isso no celular de todo mundo e tal, e eu pensei assim, é isso, né? Falei, tá, então me dá a senha do seu celular, deixa eu ver. Aí ele pensou um pouquinho, ele falou assim, não, não vou te dar, não, eu tenho o direito de ter a minha privacidade. Nesse dia ele dormiu no sofá e eu passei a noite inteira chorando, 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 e aí eu fiquei pensando assim, beleza, ele não quer me dar a senha do celular? Eu tentei, mas eu não consegui, porque ele colocou de número, então pensa só, né, a possibilidade de combinação de número que tinha, era impossível eu descobrir, eu pensei o seguinte, o único jeito de eu talvez conseguir é pegar o dedo dele e desbloquear com a digital, só que como que eu vou fazer isso, né? Porque ele não vai deixar, e o meu marido quando dorme, ele não tem o sono tão pesado a ponto de eu pegar o dedo dele, desbloquear o celular e ele não acordar. E quanto mais os dias passava, mais eu ficava com isso na cabeça, ele tá me traindo, ele tá estranho, chegava a mensagem no celular dele, ele ficava me escondendo, até que um dia eu tive a ideia de pegar o meu medicamento que eu usava pra dormir, que agora eu nem tava tomando mais, né, por causa da gravidez, dó pra ele, porque assim não ia correr risco dele acordar enquanto eu tivesse usando a digital. E eu fiquei só esperando a oportunidade, gente, só esperando. Não vou contar pra vocês aqui como eu consegui fazer isso, porque é uma responsabilidade muito grande, é algo bastante perigoso, eu só posso dizer que eu coloquei 30 gotas pra ele tomar. Gente, olha o perigo que... Olha o perigo, porque esse medicamento, pra quem não tem costume de tomar, é de 3 a 5 gotinhas, eu coloquei 30. Porque eu pensei, se eu colocar só 5 gotinhas, e quando eu for usar a digital, ele vai acordar, então eu vou dar o perigo de vez que ele não vai acordar. Bom, eram as 9 horas da noite, quando ele apagou de vez, eu mais que rápido, peguei o celular, peguei a digital dele, desbloqueei o celular e fui direto no WhatsApp. E quando eu abri o WhatsApp dele, eu me senti a pior pessoa do mundo, a pior pessoa do mundo. Da minha primeira gestação, que eu perdi, eu tinha encontrado um perfil no Instagram que faz móveis planejados pra quartinho de bebê, a coisa mais bonita do mundo. E aí, na época, eu falei pro meu marido, nossa, vamos fazer, vamos fazer o orçamento e tal, só que era muito caro, a gente não tinha condição. E o que o meu marido tava me escondendo dessa vez, era justamente isso. Ele tinha mandado fazer todos os móveis do quartinho da nossa neném planejada, nessa loja que eu encontrei, e ele queria me fazer surpresa. Ele queria que eu visse só com o quartinho dela já montado. Gente, eu abri a boca a chorar, 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 e eu fui tentar acordar ele pra poder pedir perdão. Só que quem diz que o homem acordava, não acordava de jeito nenhum. Aí eu, no meio do desespero, parei, respirei, pensei assim, não, eu vou ter que esperar o remédio parar de fazer efeito pra ele acordar, porque senão ele não vai acordar. Nisso, eu passei a noite inteira em claro, sem conseguir pregar os olhos, só chorando, só chorando, esperando ele acordar. Só que deu seis horas da manhã, sete, oito, nove, dez. Eu pelejando pra tentar acordar ele, e nada dele acordar. Quando deu uma hora da tarde, eu já naquele desespero, que eu não cabia em mim, eu falei, não é normal, eu vou ter que chamar o Samu. Liguei pro Samu e chamei. Nisso, quando eu chamei o Samu, eu pensei assim, o que eu vou falar pra eles? Se eu falar pra eles que eu dopei ele, eu vou ser presa, porque eles vão achar que eu tentei. O meu marido, né? Então, quando o Samu chegou, que eles me perguntaram o que aconteceu, eu falei que ele tinha o costume de tomar aquele remédio pra dormir, mas que provavelmente ele deveria ter tomado mais do que o normal. E aí, a gente foi com ele pro hospital, chegamos lá, o médico já tocou soro nele, sabe, pra lavar, disse que pra ir tirando o medicamento do organismo, fez exames, e fazia de tudo pra tentar acordar ele, nada dele acordar. Ela passou o dia todo no hospital e nada dela acordar. E aí, o médico chegou e me falou assim, ó, Daniela, o seu marido, os sinais vitais dele, tá bem, né, tá tudo ok, só que a gente vai colocar ele na UTI pra monitorar ele mais de perto, porque enquanto o medicamento não passar o efeito, ele não vai acordar. Gente, ele foi acordar três dias depois no hospital. E foi três dias que eu não comia, eu não dormia, eu só chorava, eu pensava, meu Deus do céu, eu, o meu marido, né, só vinha isso na minha cabeça. E aí, quando o meu marido acordou, o hospital, eles agiram no caso dele como se fosse uma tentativa de... E qual que é o protocolo pra isso? Quando o paciente já tá fora de perigo, eles dão alta do hospital e encaminha ele pra uma clínica psiquiatra, pra internar depois disso. E eu não podia deixar isso acontecer, porque eu sabia muito bem que ele não tinha tentado isso. Então, mesmo com o risco de ser preso, eu fui e contei, né, que não tinha sido ele, que eu que tinha dado o remédio pra ele. O hospital acionou a polícia, eu fiquei com muito medo, eu tive medo de ter a minha filha na cadeia, né, eu não tinha noção do que que podia acontecer comigo, mas pra mim, a prioridade ali era o meu marido ficar bem. Só que meu marido não deixou, falou pra polícia que não ia prestar queixa, que, sabe, nossa, meu marido me defendeu com unhas e dentes. E apesar dele ter ficado muito chateado comigo por eu ter desconfiado, por eu ter dopado ele, ele levou em consideração que eu tava gestante, que eu tava muito mal, ele viu a situação que eu tava. Eu tive que tomar soro lá no hospital, porque o gestante, eu não tava me alimentando. Não que isso justifique, gente, nada que eu fiz. Eu sei que isso que eu fiz foi muito perigoso, poderia ter acabado muito mal, mas ele levou isso tudo em consideração, e no final ele me perdoou, e acabou ficando tudo bem. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, foi o maior apuro que eu já passei na minha vida. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Olha, mulher, quando tem ciúmes, é um perigo, né? Porque ela não mede esforços pra tentar descobrir o que ela tá desconfiada. Foi sim um risco muito grande, né? Com medicamento nenhum a gente pode brincar dessa forma, mas ainda mais com medicamento, tá já preta. Mas enfim, ainda bem que terminou bem, ainda bem que o marido dela perdoou e ficou aí pra ela a lição, né? Da próxima vez, converte, da próxima vez, tenta entender e não tirar essas histórias, essas ideias mirabolantes, assim, porque pode sim dar muito ruim, igual quase deu no caso dela. Espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha pra me ajudar, porque ajuda demais. E se você quiser me enviar sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparece aqui, vou deixar o Instagram bem aqui na sua tela, é por lá que eu recebo e eu aguardo a sua história. Tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.